Vamos para a pergunta da Bete, que teve que reescrever, infelizmente, porque de fato não estava aparecendo aqui, agora apareceu. Bete, por favor, tem ações da Azul, que está com preço médio bem alto e destoando de todo o restante da carteira, e especialmente hoje o preço dela caiu muito. Por favor, aí ela escreveu de novo. Eu imagino que... Bom, eu vou começar a comentar quando ela não escreve. O restante ali, se a ideia é mudar de operação, eu evito fazer alteração de operação no curto prazo, especialmente... Aqui, ela continua. Não tenho intenção em adquirir mais ativos, porque já tem uma quantidade razoável, várias delas do seu portfólio. Imagino que ela esteja falando de vender para realocar o capital baixando o preço médio dos ativos que ela tem em carteira. Olha, eu acho complicado, em geral, falando como geralmente, tirando ali, ela deve continuar a pergunta, mas falando em geral, eu acho complicado a ideia de que a gente consegue trocar os ativos. aqui, chegou a pergunta. Nesse caso, é mais interessante adquirir um volume maior das ações que já possuo e adquirir mais azul para diminuir o preço médio? Então, assim, vamos lá. Se você tem interesse em estar alocado no setor de aviação, a ideia seria, sim, reduzir o preço médio. É que eu acho um risco considerável alocar mais no setor de aviação. Por que eu digo isso? A gente tem um setor que está passando por uma transformação considerável. Um pedaço considerável, se não me engano, um terço da renda toda deles vinha de voo corporativo, certo? Voo corporativo, eu não acho que é uma coisa que vai voltar nunca mais na velocidade, no volume que tinha antes. E eu não sei o quanto vai crescer de volume de voo turístico, qualquer coisa assim, para compensar aquilo. Então, assim, eu vejo como um risco apostar que, passando a pandemia, a gente volta para um patamar de aviação que a gente tinha no pré-pandemia. Isso dito, eu tenho zero de interesse em estar em aviação nesse momento. Acho que eu não tenho interesse em alocar mais capital naquele tipo de ativo. Eu consigo dizer que aquilo não vai ter um retorno a níveis de preço mais altos que estavam anteriormente? Não consigo dizer. Eu acho que o setor como um todo vai ter uma quantidade considerável de mudanças, especialmente no que tange a essa dinâmica de voo corporativo. Eu alocaria em ativos que estão no portfólio, obviamente. Ergo, por isso, meu portfólio é o meu portfólio. Mas volto a reforçar. Eu não tenho como afirmar categoricamente que a ação não vai voltar a preços anteriores. Eu só acho que é arriscado, dado a mudança que o setor está passando, alocar mais capital ali naquela expectativa de que volte a níveis pré-pandemia. O que não quer dizer que o mercado não possa se empolgar e aquele preço subir novamente. Assim como tem a irracionalidade negativa, tem a irracionalidade positiva. Mas eu acho que é um setor que vai passar algum nível de perrengue no sentido de se comportar como se comportava anteriormente. Espero ter sido claro.